Que delícia, que delícia estar aqui hoje nesse audiovisual maravilhoso com meu parceiro, meu irmão, meu amigo Leandro Brito. Vamos com tudo! Por onde eu ando eu vejo a sombra desse amor Me acompanhar, a todo instante escuta o som da tua voz A me chamar Eu abro o vinho, pego um velho violão Pra relaxar Mas a saudade bate forte, tá difícil segurar Todo dia essa loucura, o clima fica tenso Quanto mais eu penso Sem você não dá Sem você não dá Tô passando a visão, libero o coração E volto urgentemente Pra gente se amar Pode voltar correndo aqui pra casa Pode e abraçadinha a gente faz um love Sem internet, sem TV e sem celular Sem celular Pode voltar correndo aqui pra casa Pode e abraçadinha a gente faz um love E dessa vez não vou deixar você me deixar Pode apostar Pode apostar Pode, não tá correndo aqui pra casa Pode e abraçadinha a gente faz um love E dessa vez não vou deixar você me deixar Pode apostar Pode apostar Pode apostar Por hoje quando eu vejo a sombra desse amor Me acompanhar Me acompanhar A todo instante Escute som da tua voz A me chamar Eu abro o vinho Eu abro o vinho e pego o velho violão Pra relaxar Mas a saudade bate forte Tá difícil segurar Todo dia é só loucura O clima fica tenso Quanto mais eu penso Sem você não dá Sem você não dá Tô passando a visão Libera o coração E volto urgentemente Pra gente se amar Pode voltar correndo aqui pra casa Pode e abraçadinha a gente faz um love Sem internet, sem TV e sem celular Sem celular Pode voltar correndo aqui pra casa Pode e abraçadinha a gente faz um love E dessa vez não vou deixar você me deixar Pode apostar Pode voltar correndo aqui pra casa Com certeza pode E abraçadinha a gente faz um love Sem internet, sem TV e sem celular Pode voltar correndo aqui pra casa Pode e abraçadinha a gente faz um love E dessa vez não vou deixar você me deixar Pode apostar Por onde eu mando Vejo a sombra desse amor Me acompanhar